bom dia povo abençoado bom dia gente estou gravando esse vídeo aqui gente sobre o milho que foi plantado e eles cresceram um pouco mas estão precisando de um adubo né então a gente veio adubar aqui gente né como vocês estão vendo aqui perto do adubo aqui adubado tá vendo aí ó esse adubozinho colocado colocou cada um pene colocou um pouquinho né está aqui gente esse adubo é bom para o milho em um esse adubo aqui gente é o 20 10 20 esse adubo é o 20 10 20 viu esse adubo 20 20 20 e colocar no milho tá aqui o plantio de milho uma parte cresceram bastante a gente pegou a terra mais adubada do mesmo do mesmo tempo mas só que uma parte ficaram grande né e como vocês verem aqui ó tá vendo esse começou foi botado adubo hoje gente não é então eu estava aqui pelo tempo com uma terra que é mais forte e que tá mais aviçoso né veja o pé veja o pé aqui gente veja o pé aqui ó tá vendo veja o pé aqui ó então aqui gente tá aqui né é um bom foi plantado mesmo tempo gente mesmo tempo veja o tempo que tá e tudo tá adubado viu tudo adubado né tudo adubado só gente que como a terra nessa parte aqui é mais forte essa daqui já é mais fraca gente aqui ó aqui você vê esse pequenininho tá vendo aí isso aí isso aqui gente é uma situação da terra precisa de aquele calço na terra né a gente coloca um calcário coloca o adubo e você vê que tem canto que foi plantado também você pode ver que está vendo aqui ó pequenininho tá vendo pequenininho você vai ver que eu vou chegar na mesma região é aqui na mesma região um tamanho amarelado então com esse adubo ele vai se levantar mais espera caiu uma água né que não é irrigado gente é plantado com chuva do papai do céu manda né então tá aqui gente ó essa outra parte aqui ó veja mesmo tempo gente viu o pé viu o pezinho gente foi o mesmo tempo gente foi plantado tá vendo pezinho gente aqui ó ó tô aqui no pezinho dele aqui ó pequenininho gente então isso é a terra que tem parte que foram né que são fraca tá vendo gente já essa parte aqui gente aqui é maior que já é maior que já é maior tá vendo tá do bar do ali o adubo esse aqui já tá mais maior tá vendo ai tá vendo como é grandão a gente foi colocada do todos foi colocado hoje gente esse é o 20 esse é o 20 10 20 gente então gente é assim a gente planta mas a gente corre o risco também né tem a praga tem a lagarta também que ela ataca ela ataca mesmo milho deixa o milho de uma forma que você acaba mesmo destrói mesmo né destrói mesmo o milho gente tá aqui pessoal abençoado olha e é só aqui tá aqui pô abençoado tentar ver se conseguiu tempo é por aqui dele jeito que já tá com a lagarta já pronto encontrei um gente encontrei um com o que tá com a lagarta viu e hoje a gente olha lá começou com o meio aqui ó e se ela entra fica dentro do milho lá dentro do milho tá lá embaixo do milho né tá lá embaixo dentro do milho vou botar uma areia para ver se ela consegue aquela areia essa areia acaba com ela né ela fica dentro morando atacando ah pois gente estamos aqui espero que vocês se inscrevam no meu canal me sigam dê o like ative o canal sininho eis me aqui para sempre gravar vídeo para vocês né sempre tô gravando ficar sempre gravando vídeo para vocês tem coisas novas no canal tá gente sou plantação sou passarinho tudo de um pouco vou falar certo meu canal sempre cheio de surpresa então gente eu agradeço a vocês e a todos que me seguem né um abraço para vocês tudo de bom gente e aí